Cadê a XR? Ah, eu não sei, tá ganhando vontade de andar com a moto O cara aqui, ó, mostra o cara dele aqui, ó, pra vocês verem, gente É só cadê a XR? Não, mas explica, então É só cadê a XR? A gente não sabe onde que tá, escondeiro Escondeiro Tá pior que os caras de sinto lá Xuxa, cadê a XR? Hã? A XR da loja Eles tão filmando? Não, deixa eu me arrumar pra filmar Tá ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo? Não, não tá? Cadê? Ah, não Eu vou vindo Eu vou passar aqui e você pergunta Cadê a XR? Sei não Tá lá com o cabelo ainda Cadê a XR? O quê? A XR O que é isso? Não sabe o que é a XR? O que é a XR? Tá quase, tá quase Cadê a XR, Gil? Tá quase pronto Cadê a XR? Tá quase Vamos Vamos Cadê a XR? Cadê o quê? A XR Cara, essa XR É uma lenda, cara Já faz oito meses Essa XR, tá? Tá lá com o cabelo E o cabelo Diz que amanhã Tá pronta Amanhã Tá pronta E esse amanhã Já faz oito meses Não falo mesmo O que é que você me fala, Tchai? Ai, piazada Agora vamos Montar o raio A roda traseira Aí Beleza? Olha o cubinho Olha que top Irado Daí, Tchaizera Montar os pneuzinhos Vou montar os pneuzinhos aí mesmo Aí Dianteiro Traseiro Eu vou fazer Tem que fazer A tira do pneu Aqui Fazer com Uma câmera menor Pra ficar perfeito E pau Aí, Tchaizera Vou colocar os pneuzinhos Montados aí Agora Só terminar A bichona Essa semana Sai ela Olha só O pior já passou Agora Só Detalhes Daí, Tchaizera Beleza? Viu? Essa moto Eu acho que Ela tava Esse link aqui Não é dela, velho Porque Eu acho que ela tava Com suspensão Da 230 Da 230 O link Filma aqui Embaixo O link é mais curto Não dá montagem Entendeu? O link da 230 É mais curto O da XR Ele vem até aqui embaixo Ele fica mais pra baixo Lá E Mais pra cá Aí Esse aqui não dá montagem Nem que queira É curto aqui Esse espaço aqui É curto Daí ele bate aqui O parafuso Não deixa descer Entendeu? Pra engatar aqui Isso que é O B Daí ele sendo mais longo Aqui ele engata ali Entendeu? Tá aí Tchau Beleza? Ó Parquinha nova Aqui já Deu montagem Ficou filé agora Filézinho Só falta Só comprar o resto Do parafuso Do Do motor Aqui O amortecedor Traseiro Agora deu montagem Agora deu montagem Legal Só que O amortecedor Que tava nela Aí deu filé Entendeu? Ó Então Vamos ter que comprar O amortecedor novo Da NX Que é diferente Da XR Aí filé Ó Frentinha montada No lugar Da 230 Tá O amortecedor now O amortecedor Tá Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui ó. Entendeu? Ó, tá na mira aqui ó o bagulho. Entendeu? Aí já solda por dentro aqui e fica original. Aí ó. Entendeu? Vai fazer o outro lado ali. Parafusar e daí só vem soldando daí. Soldando aqui ó. Tá gabaritadinho já. Ó, só soldar aqui e aqui. Ficou originalzinho. Ó, fazer ali. Os dois lados. Pois vim fazendo as, os numbers laterals e a tampa da caixa de bateria, o filtro de água. Cabelo, cadê a XR cabelo? Ó, a XR tá no esquema já, Pia. Falta muito? Não, não, a parte, a parte de chassi já tá no esquema já. Agora. Mentira, mentira, corta, corta. Manda um recado para a galera. Ah, só que cara, todo mundo abandonou e eu sozinho o bagulho lá e, né, precisa, pelo menos uma força moral, né, cara, mas. A parte do chassi tá igual ao Manco, tá só um osso. Mas agora vai, Pia, agora, agora, o tanque, os plásticos ali, só faltam as numbers laterals. Fala a verdade, o que que falta pra montar aquela moto aqui? Fala aí, o que falta de vocês, cara? A gente tá me torcendo aqui, você que é o mecânico? Não, os cara abandonou e eu sozinho. Você assumiu a bronca e não terminou o troço. Ah, só bagrão. Aí, ó, dá um fogo na cara do cara, tá dentro. Tchau. Vamos lá, hoje, lá. Convido a todos lá pra compartilhar. Dá uns dois tirantes aqui, ó, velho. Ai, o que é grande mais, cara.